Olá, queridos alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática com a professora Luara. Pessoal, e o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós iremos continuar com o nosso material do Revisa Goiás do mês de agosto, certo? Então, nas aulas passadas, a gente revisou as operações com números decimais e fracionários, né? Operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. E, inclusive, nós trabalhamos também com as expressões numéricas relacionadas a todas essas operações. Então, hoje, nós vamos continuar com esse trabalho dentro desse objeto de conhecimento, certinho? Então, na aula passada, na nossa pausa para atividade, eu passei para vocês o exercício de número 8 do material do Revisa. Então, nós vamos começar corrigindo esse exercício e, em seguida, a gente vai continuar trabalhando com os exercícios relacionados aos números racionais. Certinho? Combinado? Acompanhando comigo? Então, pega seu material do Revisa Goiás do mês de agosto, pega seu caderno de matemática e acompanha comigo aí na tela. Questão de número 8 diz o seguinte, então, aí para nós. Considere a expressão a seguir, 1,8 mais 1,35 mais 2,1 menos 0,8. Efetuando as operações indicadas, obtém-se como resultado. Então, pessoal, o que nós temos aí? Nós temos uma expressão numérica e essa expressão, ela contém as operações de adição e subtração. Adição e subtração com números decimais, que são os nossos números com vírgula, certo? Então, o que a gente vai fazer? Como nessa expressão ela não tem parênteses e só tem adição e subtração, a gente vai começar resolvendo com as operações que aparecem primeiro, beleza? Sim? Então, de olho aí na tela, eu vou montar a expressão para vocês e resolver todas as operações. Então, começando aí com 1,8 mais 1,35. Vou reescrever aí para vocês na tela. 1,8 mais 1,35 mais 2,1 menos 0,8. Iniciando, então, com a primeira operação. 1,8 mais 1,35. O único detalhe que vocês devem lembrar numa adição de números decimais e também na subtração, né? É sempre de fazer vírgula embaixo de vírgula, certo? E aí você completa as outras casinhas que faltam com zeros, apenas para igualá-las. Combinado? Sim? Então, vamos continuar aí comigo na expressão numérica na tela. Então, 1,8 mais 1,35. Vocês obteriam o resultado 3,15 com vírgula embaixo de vírgula. E eu repito todo o restante da minha expressão numérica. Continuo pela ordem do que aparece, né? Então, eu tenho novamente uma adição. Lembrando que vírgula tem que ficar debaixo de vírgula. Fazendo essa operação, vocês obteriam o resultado 5,25. Menos 0,8. E aí a gente resolve a última operação. A última operação, então, é de subtração. Mesmo passo a passo da adição. É só você fazer vírgula embaixo de vírgula. Beleza? Então, vamos continuar aí. Vou colocar no slide em branco. Continuando na tela, né? Se eu fosse montar essa continha, ficaria como? 5,25 menos 0,8. Acrescentando um zero na casa que falta, certo? Ao resolver essa operação, vocês obteriam, então, o resultado. 4,45. Voltando lá nas alternativas, vocês veriam, então, que a gente marcaria a alternativa de letra A. 4,45. Certinho? Compreendeu? Acompanhou comigo? Fez a correção no seu caderno? Gente, não precisa copiar desesperadamente junto comigo enquanto eu explico, né? Os exercícios para vocês. O professor mediador, ele vai poder dando essas pausas aí para vocês fazerem essa cópia no caderno. Combinado? Sim? Então, vamos continuar. Vamos agora pegar o material do Revisa Goiás na mesma página, tá? Do mês de agosto, na página 23. E a gente vai resolver o exercício de número 9. O exercício pessoal de número 9, ele já traz uma operação diferente aí para nós. Traz a operação de divisão. Então, como eu já trabalhei com vocês alguns exemplos, alguns exercícios, né? A gente só vai aplicar tudo o que a gente viu até agora de divisão de números decimais nesse exercício de expressão. Combinado? Sim? Então, vamos lá comigo. Então, vamos para o primeiro exercício, com o exercício de número 9. Que diz... Observa a operação a seguir. 1,86 dividido por 0,06. Qual é o resultado dessa operação? Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é observar a quantidade de casas que tem após a vírgula, né? Nessa minha divisão, eu tenho a mesma quantidade de casas após a vírgula, tanto de um número quanto de outro. Então, aqui eu tenho duas casas após a vírgula e aqui eu tenho duas casas, né? Então, eu não preciso igualar. E aí, o que eu faço para poder dividir esses números com vírgula, né? Eu vou ter que tirar essa vírgula. Como é que eu faço para tirar a vírgula, então, de um número com vírgula, que é o nosso número decimal? Depende muito da sua ocasião, né? Você vai ver. Quantas casas que tem após a vírgula nesse caso? São duas, certo? Então, para eu eliminar, ou seja, andar com essa vírgula para a direita, eu preciso multiplicar por um número decimal que contenha duas casas, né? Então, nesse caso, a gente multiplicaria esse número por quanto? Multiplicaria esse número por 100. Tanto o primeiro quanto o segundo. A mesma coisa que eu faço no primeiro, eu sempre tenho que fazer no segundo. Beleza? Feita essa multiplicação, aí sim, eu realizo as minhas divisões. Então, de olho aí na tela comigo. Então, tenho aí, multiplicando por 100, multiplicando por 100, nós obteríamos a divisão, né? 186 dividido por 006, gente, que é a mesma coisa que 6, certo? E aí, a gente consegue realizar a divisão, então, de 186 dividido por 6. Normalmente, pego 18, 6 vezes 3, 18, exato, né? Resta 0, desço o 6, que é o que falta, 6 dividido por 1 é o próprio número 6, que resta 0. Então, quer dizer que a divisão de 1,86 por 0,06 é igual a 31. Então, nesse caso, nós marcaríamos a alternativa de letra D, de dado. Certinho? Conseguiu acompanhar comigo? Sim? Então, toda vez que vocês forem fazer, pessoal, divisão de números decimais, que são os nossos números com vírgula, você tem que primeiro pensar em eliminar essa vírgula. Se, por um acaso, né, essa divisão aí com vírgula não tivesse a mesma quantidade de casas, o divisor e o dividendo, eu teria que primeiro igualar essa quantidade de casas para depois eliminar a minha vírgula. Beleza? Sim? Relembrou aí comigo? Colocou aí no seu caderno? Então, vamos continuar. Vamos agora pegar aí o material do Revisa Goiás no mês de agosto, né, na mesma página, só que agora a gente vai resolver a questão de número 10. Então, acompanhe comigo na tela. Considere a expressão aritmética a seguir. 1 menos 1 quarto ao quadrado, dividido por 1 mais 1 meio ao cubo, qual é o valor dessa expressão? Pessoal, nesse caso, né, eu já tenho uma expressão com parênteses. Quando tem parêntese na minha expressão, eu devo resolver o primeiro que está dentro desse parênteses e depois resolvo todas as outras operações. Beleza? Então, eu vou olhar aí para dentro do parêntese. Vocês vão ver que eu tenho um número inteiro e um número fracionário. Para a gente poder fazer, então, a subtração ou adição de um número inteiro com um número fracionário, primeiro eu devo transformar esse meu número inteiro para uma fração. E como é que transforma? É só a gente lembrar da divisão por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, certo? Então, qualquer número inteiro eu posso escrever como número fracionário com o denominador 1. E é isso que a gente vai fazer aí, beleza? Então, de olho na tela. Então, aqui vocês vão ver, vou repetir a expressão para ficar melhor para vocês. Vai ficar 1 sobre 1, menos 1 quarto ao quadrado, dividido por 1 sobre 1, mais 1 meio ao cubo. Beleza? Só que aí a gente continua dentro dos parênteses. E agora, dentro dos parênteses, a gente tem adição e subtração de frações. Só que para somar ou subtrair frações, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Olhar para os denominadores. Se os denominadores são diferentes, eu tenho que primeiro igualá-los. E eu posso igualá-los por dois métodos distintos, né? Ou por meio das frações equivalentes, ou por meio do mínimo múltiplo comum, que é o nosso NMC, beleza? Nesse caso, como o nosso denominador é 1, o mais fácil é a gente utilizar as frações equivalentes. E aí, é só multiplicar pelo denominador da segunda fração. Como assim? Olha aí, veja como é que vai ficar. Se o denominador aqui é 4, então eu multiplico por 4 esse denominador. Só que a mesma coisa que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima nessa fração. Então, aqui eu também multiplico por 4. Olho para o próximo parêntese, né? O denominador da segunda fração é 2. Então, eu multiplico esse daqui por 2. Só que a mesma coisa que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Realize, então, essas multiplicações. Eu vou ter 1 vezes 4, que é 4. 1 vezes 4, que é 4. Menos 1 quarto ao quadrado. Dividido por 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Mais 1 meio ao cubo. Beleza? E agora, o que eu devo fazer? Eu vou continuar dentro dos parênteses. Agora que a gente igualou esses denominadores, eu posso, então, fazer a adição e subtração de frações. Como é que a gente faz adição e subtração de fração? Quando os denominadores são iguais, né? Eu conservo o denominador e somo e subtraio os numeradores, que são os nossos números de cima. Beleza? Então, de olho na tela comigo. Tenho, então, o 4, que eu conservo, e subtraio os números de cima. 4 menos 1, 3. Então, 3 quartos ao quadrado. Aqui, conservo o denominador, que é 2. 2 mais 1, 3. Então, 3 meios ao cubo. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu continuo pensando nos parênteses, tá? Só que agora já está tudo resolvido dentro desses parênteses. Porém, neles eu tenho potências. Então, primeiro eu vou resolver quem aí? A potência ou a divisão? Qual que é a ordem das operações? Primeiro eu resolvo quem? Potenciação. Beleza? Então, vou resolver as potências com frações e em seguida é que eu vou resolver a divisão. Beleza? Então, eu vou resolver a potenciação de fração. Como é que a gente resolve? O nosso expoente vai tanto para o nosso numerador, que é o número de cima, quanto para o nosso denominador. E aí, eu vou pôr no slide em branco para a gente continuar. Ah, eu acho que eu não coloquei um slide em branco. Não, vou continuar do ladinho aí para vocês, tá? Então, resolvendo 3... 3 quartos ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, ou seja, 3 ao quadrado. E 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é 16. Dividido por... Aqui eu já estou elevando a terceira potência, então vai ser ele por ele mesmo, 3 vezes, tá? Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aqui, 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? E aí, resolveu a sua potenciação. Agora, o que você tem aí? Uma divisão. E aí, a gente tem que lembrar da regrinha de divisão de frações. O que eu faço para resolver uma divisão de frações? Vocês lembram? Sim? Eu conservo a minha primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? É quando eu troco a minha segunda fração, o numerador, pelo seu denominador. Beleza? Então, vamos fazer isso daí. Então, conservo a primeira, que é 9,16 avos, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 8,27 avos. Pessoal, tenho uma recomendação a fazer aí para vocês. Quando eu tenho uma multiplicação de frações, antes de você multiplicar, tenta simplificar. Simplificar cruzado. Beleza? Vocês lembram dessa dica? Então, o que a gente vai fazer aqui? Antes de multiplicar, a gente já vai simplificar. Porque vocês vão ver que o 9 e o 27, dá para a gente simplificar direto por 9, ou por 3 e por 3 mais uma vez. E o 16 e o 8, já dá para simplificar direto por 8. Ou eu vou simplificando por 2, por 2, por 2, até chegar na sua forma irredutível. Beleza? Então, vamos fazer essa simplificação cruzada aí. Já vou dividir por 9 aqui e aqui. E aqui eu vou dividir por 8. E também aqui eu divido por 8. Vai ficar como, então? 9 dividido por 9, 1. 16 por 8, 2. 8 por 8, 1. 27 por 9, 3. Agora, que já está na sua forma irredutível, aí sim eu vou multiplicar. Como é que multiplica a fração? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Simples assim. Beleza? Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, 1 sexto. Assim, nós marcaríamos qual a alternativa aí? Alternativa de letra A, de amor. 1 sexto. Beleza? Compreendeu? Gente, essa foi um pouco mais extensa porque trouxe várias operações para a gente poder revisar, né? Trouxe aí potenciação, adição, subtração de frações, trouxe também a divisão de fração, a multiplicação, todas as operações que a gente viu dentro de um único exercício. Beleza? Conseguiu acompanhar comigo? Está tranquilo? Então, vamos continuar. O que a gente vai fazer agora, né, pessoal? Nós finalizamos, então, o nosso objeto de conhecimento de números racionais, né? Operações com esses números racionais. E o que a gente vai trabalhar agora? Nós vamos revisar, né, o conteúdo de equação polinomial do primeiro grau, que é um conteúdo que vocês veem aí desde o sétimo ano de vocês. Por isso que a gente traz aqui como revisão para vocês. Beleza? Então, vou trazer uma parte teórica nessa metade da nossa aula, né? Vamos resolver um exercício e vou deixar outras para vocês resolverem aí na pausa para a atividade. Esse vai ser o nosso movimento. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Então, relembrando, de olho aí na tela comigo. O que é uma equação polinomial do primeiro grau? Uma equação, então, é uma sentença que expressa uma igualdade entre duas expressões algébricas. Ó, isso aqui é o primordial. É uma igualdade. Mas o que são expressões e sentenças, né? Vamos entender melhor. Uma expressão, então, é uma sequência de operações matemáticas que podem ser classificadas tanto em numéricas ou algébricas. Então, é uma expressão, ela pode ser numérica ou algébrica. E o que que significa ser numérica ou algébrica? Uma expressão, pessoal, ela pode conter apenas números e operações com esses números. Já uma expressão algébrica, ela pode conter tanto números quanto letras. E quem são essas letras? Essas letras são as nossas incógnitas, né? São os nossos números desconhecidos. Beleza? Então, vamos entender melhor comigo aí na tela. Tenho, então, a expressão numérica, que é uma sequência de operações aplicadas ao quê? A números. Nessas expressões são usados alguns sinais, né? De associação, que são os nossos parênteses, cochetes, chaves. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma expressão numérica. Temos também a expressão algébrica, que é uma sequência de operações que utilizam letras, números e também símbolos para realizar determinados cálculos. Trouxe três exemplos aí para vocês. Eu tenho 3 vezes A, eu tenho X mais 3 vezes X mais 2, eu tenho 3Z mais 65 menos 7X e assim sucessivamente. Continuando, então, trouxe um detalhe aí muito importante para vocês. Observem comigo. As expressões, elas não possuem sinais de comparação, ou seja, igual, diferente, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, ou seja, não são sentenças. Então, ele está falando que as expressões, elas não são sentenças. Por que que elas não são sentenças? Porque elas não têm aqueles sinais de comparação, de uma coisa ser igual a outra, de uma coisa ser menor ou maior do que a outra, beleza? E aí, ele determina aí para a gente no próximo passo o que é, então, uma sentença, tá? Uma sentença é uma relação, né, que tem esses sinais de comparação entre duas expressões e são classificadas em abertas ou fechadas. Então, uma sentença aberta é aquela que existe uma incógnita fazendo com que não seja possível avaliar diretamente se são verdadeiras ou falsas. Então, uma sentença aberta, ela tem esses sinais de comparação aqui, que vocês estão vendo, e elas têm uma incógnita. E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Tem aí, 3 vezes x igual a x mais 6. Ela é verdadeira quando x for igual a 3 e falsa quando x for igual a 4, por exemplo. Tenho a sentença, 4 vezes m menos 3 é maior do que m mais 5. Ela é verdadeira quando m for 6 e falsa quando m for 5. Já a sentença fechada simples, é aquela que não tem incógnita, tá? Todas as informações estão bem claras e é possível classificá-la diretamente em verdadeira ou falsa. Então, eu tenho aí, por exemplo, 2 vezes 5 mais 3, igual a 23 menos 10. Se eu realizar essa operação aqui, 2 vezes 5 é 10. 10 mais 3, 13. 23 menos 10, 13. E 13 não é igual a 13? Então, eu consigo verificar tranquilamente, beleza? Tenho também o segundo exemplo aí. 4 vezes 5 menos 2 ao quadrado mais 10 é maior do que 50. Também consigo realizar essas operações aqui, descobrindo que o número é 46 e 46 é menor que 50. Então, eu consigo verificar de maneira mais direta, mais clara. Então, quando não tem a incógnita, fica mais fácil da gente identificar se essa sentença, ela é uma sentença verdadeira ou ela é uma sentença falsa. Certinho? Beleza? Então, continuando para vocês, então, sabendo disso, nós vamos definir como equação polinomial de primeiro grau, qualquer sentença que pode ser escrita nessa forma geral. Então, a forma geral da nossa função do primeiro grau é dada por Ax mais B igual a zero, que vocês já estão cansados de saber, mas a gente está aqui para relembrar, beleza? Sim? Então, vamos continuar com a nossa parte teórica. Onde eu tenho que o A pertence ao conjunto dos números reais e é chamado de coeficiente de x, o B também pertence aos reais e é chamado de termo independente. Só um detalhe, tá? É os reais com essa estrelinha aqui porque o nosso A tem que ser um número diferente de zero, beleza? É válido, então, lembrar que como x pertence aos reais, tem expoente 1, ou seja, x elevado a 1. Por esse motivo é que a gente fala que a nossa sentença é uma sentença de primeiro grau. Quem que vai determinar, então, se a nossa equação ou a nossa sentença, ela é de primeiro grau ou ela é de segundo grau? O expoente que está acompanhando o x, certo? Se o expoente for 1, de primeiro grau. Se o expoente for 2, de segundo grau. E assim sucessivamente, beleza? Certo? Então, continuando aí, para resolver, então, uma equação desse tipo, deve-se encontrar todos os valores para que x satisfaça essa igualdade. Lembre-se de que somente um valor de x satisfaz esta igualdade. Então, o que ele está falando? Ele está falando que na equação do primeiro grau, o x ele só tem um único valor. Beleza? Sim. E na equação do segundo grau, professora? x já vai ter quantos valores? 2. Lembra que a gente já trabalhou nas nossas aulas encontrando a solução x1 e x2? Vocês lembram? A equação do primeiro grau não tem x1 e x2, ela tem uma única solução para esse x. Certinho? Então, continuando aí para vocês, trouxe alguns exemplos de resolução de equação do primeiro grau que vocês já estão acostumados a fazerem, né? Eu vou só pegar o primeiro exemplo com vocês, que é o 8a igual a 5 mais 3. O que eu fiz aqui? Somei. 5 mais 3 é 8. E o que está multiplicando, que é o 8 vezes ar aqui, eu passo para o outro lado da igualdade fazendo a operação inversa ou simplesmente dividindo o 8 tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Assim, descobri o meu valor desconhecido. A igual a 1. E é sempre nessa questão de equivalência, tá? Sempre que eu faço do lado da minha igualdade, no primeiro membro da minha equação, eu também tenho que fazer no meu segundo membro, beleza? E toda vez que eu passar um termo para o outro lado da minha igualdade, eu sempre vou passar esse termo fazendo a operação inversa. Se ele está somando, passo subtraindo, se está multiplicando, passo dividindo e assim sucessivamente. Beleza? Lembrou aí? Sim? Está acompanhando comigo? Se não está, volta aqui, vamos, vamos, vamos. Continuando então com vocês, eu também tenho as inequações polinomiais do primeiro grau, que elas são dessa forma aqui, tá, gente? Ax mais b maior do que zero, Ax mais b maior ou igual a zero, Ax mais b menor do que zero, Ax mais b menor ou igual a zero. Onde o a também pertence aos reais menos o zero, o x e o b também pertencem aos reais. E aí, para resolver uma inequação desse tipo, nós devemos encontrar o conjunto de todos os valores da minha variável x. e aí eu trouxe para vocês algumas propriedades aí que a gente utiliza na inequação. Como? Primeira, x menor do que y. Assim, eu posso dizer que x mais w é menor do que y mais w. Ou seja, o que eu somo de um lado da minha desigualdade, eu também tenho que somar do outro lado. E assim, sucessivamente. Como, por exemplo, aí, 2x mais 2 é maior do que zero, né, gente? Se eu for fazer, resolver essa inequação, eu posso diminuir 2 dos 2 membros da minha inequação ou simplesmente passar esse 2, pessoal, assim como na equação, tá? Invertendo o seu sinal. Então, se é mais 2, vem para cá com uma operação inversa, que é menos 2. E assim, eu resolvo a minha inequação. E aí, o valor que você vai encontrar vai ser, por exemplo, aí, x maior do que menos 1. E aí, eu sei que vai ser qualquer valor ou que seja maior do que menos 1. E aí, eu consigo colocar numa reta e essa minha reta, ela tem um ponto aberto, tá? A bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque aqui não tem sinal de igual, beleza? Quando a minha, quando eu tenho um sinal de igual, por exemplo, aqui, ó, maior ou igual, eu uso, então, a bolinha pintada, a bolinha fechada para a solução da minha inequação, beleza? Mas eu vou falar mais sobre isso quando a gente estiver resolvendo exercícios. Vamos continuar. Trouxe para vocês aí uma observação, então. Nas representações gráficas, a bolinha sem preenchimento indica que todos os valores maiores ou menores, ou seja, menor ou maior que o número, satisfazem a desigualdade. Já a bolinha preenchida, assim como eu disse para vocês, indica que todos os valores maiores, menores ou iguais ao número satisfazem a desigualdade. Agora, pessoal, nós vamos pensar, então, na resolução de problemas envolvendo essas equações e essas inequações do primeiro grau. E aí eu trouxe um passo a passo, vou deixar vocês lerem melhor aí com o professor mediador, mas, de prontidão, eu trago aí para vocês. O que vocês devem fazer, então, para resolver um problema desse tipo? Primeiro, analisar os dados do problema. Segundo, traduzir os dados do problema para a linguagem algébrica, representando a incógnita do problema como uma letra. Terceiro, armar a equação e inequação que expressa o problema. Quarta, resolver a equação e inequação. E quinta, verificar se a sua solução encontrada, né, satisfaz as condições do problema. Isso aí, gente, é mais ou menos o passo a passo que a gente cansou de ver sobre o polia, né? O polia dá aqueles quatro passos para a gente resolver um problema satisfatoriamente, não é? Aí, a gente segue o mesmo passo, só que a gente está mais específico para o cálculo, né? A resolução de uma equação do primeiro grau. Certinho? Então, continuando aí para vocês, eu trouxe alguns exemplos, eu vou deixar esses exemplos para vocês verem melhor com o professor mediador, tá? Que a gente já vai partir para os exercícios. E se vocês tiveram qualquer dúvida em relação a isso que eu lembrei com vocês, né? Vocês podem mandar para o professor mediador. que eu vou tirar todas essas dúvidas com vocês no nosso plantão de dúvidas. Combinado? Sim? Então, agora, pega aí o material do Revisa Goiás do mês de agosto, na página 25. Nós vamos resolver o primeiro exercício aí, que é o exercício de número 1. Acompanha comigo na tela. A seguir, são apresentadas algumas expressões e sentenças. Diferencias, usando o A para aquelas que são somente expressões numéricas, B para aquelas que são somente expressões algébricas e C para as que são equações. E aí, vou dar a dica, tá? Ele quer só expressão numérica, só expressão algébrica, só equação. Só expressão numérica, gente, só vai ter números. Só expressão algébrica vai ter números e letras. equações. Equações, pode ter número, letra, mas também vai ter que ter um sinal de igualdade, beleza? E aí, você consegue identificar cada uma delas aí. Vou identificar com vocês na tela, tá? Então, a primeira, tem sinal de igualdade? Equação. A segunda, não tem sinal de igualdade, mas tem letra. Então, expressão algébrica. Então, B, C, B. A próxima, x elevado a 1 mais 3x menos 4 igual a 2. Tem número, tem letra, tem igualdade. Equação. A próxima, só números. Expressão numérica. Então, A, C, B, C, A. E por último, não tem igualdade, não é equação, mas tem letra. Então, expressão algébrica. B. Então, C, B, C, A, B. Vamos para a próxima. A próxima, eu já tenho sinal de igualdade. Então, é uma equação. Então, C para a equação. Aqui, tenho letras, não tenho igualdade. Então, expressão algébrica. B. Aqui, tem sinal de igualdade, tem letra, tem número, equação. Então, C. Aqui, tem sinal de igualdade, tem letra, tem número, também equação, C. E por último, só tem número. Então, uma expressão numérica simples. A, então ficou C, B, C, 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 A. Beleza? É uma questão simples, apenas para vocês identificarem, então, o que é uma equação, o que é uma expressão numérica e o que é uma expressão algébrica. Beleza? Então, agora chegou o momento muito importante da nossa aula, que é a nossa pausa para atividade. E o que vocês vão fazer nessa pausa para atividade? Vocês vão resolver a atividade número 2 do Revisa Goiás, que se encontra na página 25. Beleza? E aí, eu vou deixar esse restante de tempo da aula para vocês resolverem esse exercício. E quando eu voltar aqui, é só para dar um tchauzinho para vocês, tá? Que aí, na próxima aula, eu corrijo junto com vocês essa questão de número 2. Combinado? Sim? Então, professor mediador, aperte o botão de pause agora. ...de número 2. Se não finalizou, volta lá, aperte o botão de pause, resolva, depois retorne aqui. Combinado? Sim? Gente, espero que tenha dado tudo certo. Se tiver ficado qualquer dúvida, manda aí para o seu professor mediador, que eu vou tirar todas essas dúvidas no nosso plantão de dúvidas. Combinado? Sim? Tudo bem por aí? Então, pessoal, próxima aula, eu corrijo esse exercício. E por hoje, a gente fica por aqui, tá? Muito obrigada, e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,